Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como tá ficando a nossa embalagem sem plástico. Sim, tem várias dicas pra vocês do lado daí e também eu espero um monte que vocês gostem dessa nova novidade aqui na lojinha que nós não vamos mais usar plástico nas nossas embalagens. Então, bora lá pro vídeo! Vamos começar com a nossa primeira novidade que é esse tobogã de fita gomada. Tem vários outros aí no mercado, mas eu preferi já investir nesse tobogã porque eu achei ele muito melhor. E é só você tirar essa partezinha aí, eu não sei explicar pra vocês o que é essa parte aí de metal, e acrescentar água, porque a fita gomada ela é um papel craft de um lado e do outro ela tem como se fosse uma cola, que essa cola só ativa em contato com a água. E o mais legal de tudo é que, gente, essa fita não sai de jeito nenhum. Então, ela fica muito segura também pra ser enviada por correio. Então, por isso que eu também preferi, além da gente tirar o nosso plástico das nossas embalagens, nós também vamos ter mais segurança no envio desses produtinhos. E é só pegar ali, ó, aquela alavanca e puxar ela, que eu não puxei com a fita, e eu já vou mostrar pra vocês como ela funciona do lado daqui. Vamos começar embalando o pedido da Cássia, e ela pediu as capas A4 tie-dye azulada. Essa capa eu acho que é uma das mais pedidas da lojinha, desde o início da lojinha. E uma coisa bem legal que eu quero falar pra vocês é que eu aprendi como usar esse papel de seda aí. Então, eu dobro as duas pontinhas, fica bem mais fácil pra embalar, e depois é só fechar ele ali. Então, assim, isso já tá facilitando bastante, porque eu lembro que eu comentei com vocês que eu tava com um problema com o unboxing. E dessa forma tá ficando bem legal, tô gostando muito desse novo jeito. E já quero dizer pra vocês que teremos novidade essa semana, vocês já tão vendo aqui um spoiler, que são esses adesivos novos, além de novos cartõezinhos que também vão de presente pra vocês. Então, ó, já é um spoiler aí pra vocês, eu vou mostrar com mais detalhes eles no vídeo dessa semana, acredito que na quarta-feira, porque ainda não chegaram todos. Então, por isso que eu ainda não vou mostrar pra vocês. E quando você pede apenas as capas na lojinha, eu envio nesse envelope. E ele fica super legal, o envelope, pra colocar a fita gomada. Eu gosto bastante, porque ele vai super seguro. Sério, eu tô apaixonada por essa fita gomada, porque ela não sai de jeito nenhum. Você tem que, literalmente, cortar ela pra conseguir abrir o seu envelope, a sua caixinha. Então, isso que é a melhor parte. E pra não usar mais plástico, como que eu tô colando as etiquetas? Simplesmente com cola. Então, assim, eu não uso mais plástico. Vamos agora embalar o pedido da Maristela, começando sempre com o nosso perfuminho. Aí, ó, já coloquei o papel de seda dobradinho. Então, fica muito melhor, fica bem bonitinho. Então, ela pediu um caderno A4. Eu já mostrei todo o pedido dela pra vocês no vídeo de ontem, que eu mostrei separando os pedidos. E aí, eu fui encaixando tudo bem certinho. Essa nossa caixa é a maior pra colocar os cadernos A4. E aí, eu fui colocando todos os pedidinhos dela, todos os produtos que ela comprou aqui na lojinha. Junto com o quê? Com os novos presentinhos. Eu ainda não anunciei eles pra vocês, porque ainda faltam alguns. Então, eu quero mostrar com vocês quando todos eles estiverem aqui em casa pra mim. Porque, sério, gente, eles são muito, muito, muito lindos. Eu tô muito apaixonada. E o bacana é que já chegaram esses. Então, eu já consegui enviar pra algumas clientes esses novos mimos. E tão muito fofos, sério. E eu continuo fazendo a cartinha com o nome das clientes. Na verdade, esse nós também vamos ter uma grande novidade. Que eu quero muito contar pra vocês, que vocês vão, assim, pirar. Juro mesmo, eu nunca vi isso em nenhuma papelaria, em nenhuma empresa. Então, eu acho que vocês vão amar demais. Porque a ideia dos presentes da lojinha são vocês reutilizarem. E não só ver ele, achar bonitinho e jogar fora. Esse daqui também é o mimo que eu vou continuar fazendo. Que são... Eu já ensinei a fazer aqui, que é o washtape. E eu faço meio que elas, né? Pra colocar nas mensagens que eu escrevo o nome das clientes. Então, já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E agora, bora colocar a nossa fita gomada. Maravilhosa, gente. Ela cola super rápido. Mesmo sendo com água, ela seca super rapidinho. E eu coloco em todas as beiradinhas. Porque assim fica bem seguro. E não tem perigo dela abrir ou de acontecer alguma coisa durante a viagem. E pra continuar não usando o plástico. Eu passo a cola nessas etiquetas. Então, vai a etiqueta da cliente e a minha etiqueta também, que eu vou colocar depois. Então, eu passo cola nelas pra gente não usar mais a fita durex. E vamos pra uma das nossas maiores novidades. Que é onde que a gente vai colocar a nossa nota fiscal. Então, eu vi essa ideia sensacional lá no Tico e Teco. Que é pegar esse envelope um pouquinho menor do que os normais, né? Bem pequenininho. E fazer um furo nele pra que mostre que tem alguma coisa ali dentro. E usar dessa forma pra tirar o plástico. E eu já vi nos correios da minha cidade. Eles aceitam dessa forma. Não tem problema nenhum eu enviar assim. Então, eu já corri comprar esses envelopes pra fazer dessa forma. Pra gente eliminar completamente o plástico. E também colei ele com cola. E aí tá a nossa mensagem final com o nome da cliente. Falando que o dia dela acaba de ficar muito melhor. Se você já tá gostando do vídeo de hoje. Corre e inscrever-se aqui embaixo. Para mais conteúdos como esse. Também deixa muito seu like pra mim. Porque me ajuda a trazer mais conteúdos como esse pra vocês. E agora, bora lá continuar o vídeo. Corta o papel de seda com estilete. Mas isso eu já não tô gostando muito. Eu já vi que algumas pessoas usam a régua. Porque esse estilete, gente. Às vezes ele... Sei lá. Eu não curto muito. Então, quero ali ó. Ele enrosca tudo, gente. É um pequeno caos. Então, eu preciso também melhorar isso. Talvez já deixar esse papel seda cortado antes. Né? Antes de for embalar os pedidos. Deixar tudo cortadinho. E tudo bem mais fácil pra mim. Pra na hora que eu for embalar esses pedidos. Mas aí, ó. Eu dobro dessa forma. E fica super fofinho. Eu sempre vejo o tamanho da caixinha. Pra dobrar ele do tamanho da caixinha. Isso pode ser uma coisa que eu já deixo pronta. Né? Quando eu tiver um pouquinho mais de espaço. Aqui no estoque. E aí, agora vamos embalar o pedido da Renata. Que ela pediu um planner. Esse daí maravilhoso. O dela foi o neutro. Junto com duas capas. É avulsas. Então, acredito eu que ela vai usar tudo junto. Mas eu deixei separado pra ela colocar do jeito que ela quiser. Coloquei os presentinhos novos. E também os que a gente vai continuar tendo aqui na lojinha. Ai, gente. Eu tô apaixonada por esses adesivos. Sério. E agora tá na hora de escrever a mensagem pra Rê. Pra ela receber esse pedido com todo o amor do mundo. E eu tô, assim, apaixonada em colocar essa fita gomada. Sério. Eu coloquei nos três cantos. Porque, assim, eu tenho certeza que o pedido vai chegar 100% lá pra ela. E o bacana dessa fita gomada é que você só consegue abrir ela literalmente se você rasgar a fita. Você não consegue abrir e colocar ela de volta como acontecia com o durex. Então, assim, eu acho que dessa forma vai ficar 100% pro pessoal receber. Eu nunca tive problema com os correios nesse sentido. Mas aí, pra gente evitar qualquer coisa, a gente já vai ter 100% da nossa caixinha fechadinha pra vocês na hora que chegar pra vocês. E bora fazer um teste com a nossa nota fiscal. Gente, olha a coisa mais linda que fica. E dessa forma, com esse coraçãozinho que eu fiz ali na ponta, dá pra ver que tem um papel ali dentro, sim, pra Receita Federal ficar bem tranquila com isso. E olha como é que fica a nossa caixinha sem plástico nenhum. Vamos pro pedido da Maria Eduarda. E ela pediu um planner floral com a capa Mar Calmo. Nunca fez boa sereia, gente. Eu tô apaixonada por essa capa. E eu admito que eu tô procurando alguma desculpa aí pra eu também ter esse caderno. Porque eu já tenho todas as capas praticamente, gente. E aí, gente, olha os nossos produtinhos novos. Sério, esses mimos estão muito, muito, muito fofos. Eu quero logo postar aqui pra vocês de perto, né? Porque vocês não estão vendo muito bem. Eu tô deixando um estéreo aí pra vocês. Porque eu quero mostrar com detalhes como eles estão. Só que eu quero que todos eles cheguem. Porque ainda faltam dois deles chegarem aqui em casa. Então eu vou esperar eles chegarem pra mostrar esse vídeo pra vocês. Mas assim, tá maravilhoso. Eu tô apaixonada. E agora, bora escrever Duda ali nessa mensagem. Pra na hora que ela abrir a caixinha, ela já der de cara com o nome dela. Fita gomada, já estamos colocando ela na caixinha. Gente, isso daqui é sensacional. Juro pra vocês, eu tô muito apaixonada por essa fita. E ela seca muito rápido, tá? Mesmo ela sendo com água, ela seca bem rapidinho. Não precisa colocar muita água. É só água ali que tá no próprio tobogã dela. Então não precisa encher de água. E aí ela já seca e fecha, gente. Que esse negócio nunca mais abre, sério. Vocês vão ter que abrir com um estiletezinho, com uma faquinha, com uma tesoura. E pede ajuda pra algum adulto se você for criança, hein? Mas assim, a gente tem 100% de certeza que ele vai chegar lacradinho pra vocês. Endereço já tá ali. Nota fiscal também. Mensagem também. E mais uma caixa prontíssima. O pedido da Aderlange também tá maravilhoso. Ela pediu muita coisa. Mas eu vou começar preparando o nosso papel de seda. Eu tô amando fazer desse jeito. No último vídeo, se não me engano, eu falei pra vocês que eu não sabia como que eu ia fazer. E eu gostei bastante dessa forma. Mesmo gostando muito do papel de seda amassadinho, dessa forma eu acho que fica mais certinho. Não sei. Eu gostei mais assim. Vamos ver nos próximos vídeos se eu vou mudar, se eu não vou. Vocês já me conhecem que daqui a pouco eu já mudei tudo, né? Ela pediu washi tape. Ela pediu também esse de picolé adesivo. Ela pediu post-it de coração. Ela pediu um monte de coisa. Esse pedido tá super recheado. E é claro que vai com os nossos presentinhos maravilhosos. Gente, tô louca pra mostrar pra vocês. Não, olha isso que mimo. Eu vou mostrar pra vocês esses adesivos que eu fiz. Mesmo tendo a própria máquina que corta os adesivos, eu preferi terceirizar porque fica muito mais fácil. Porque eu comprei em quantidade maior e assim eu não preciso ficar me preocupando quando isso acabar. E sério, fica a coisa mais linda do mundo. Tô louca pra mostrar pra vocês. Tô pensando em dar um spoiler lá no Instagram da lojinha. Se você não segue, é o arroba lojinha da Bia Winston. E eu tô louca pros últimos mimos chegarem porque eles têm a ver com essa mensagem. Sério, vocês vão pirar demais. E cá estamos nós passando essa fita gomada maravilhosa. Tirando que eu achei muito mais fácil essa fita gomada do que a fita durex. Porque daí a outra eu tinha que usar estilete. Era um pequeno caos. E dessa forma ela fica muito mais fácil. Eu achei muito mais rápido de embalar. Então foi legal também porque além da gente tirar o plástico. E eu também consegui diminuir o tempo pra embalar esses produtos. Ali ó gente, olha ali. É só furar essa belezinha. E tá pronta a nossa caixinha pra nota fiscal. Mais uma caixinha pronta com zero plástico pra vocês do lado daí. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag embalando pedidos. Pra eu saber que você veio até o final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nova novidade aqui da lojinha sem plástico. Nas nossas embalagens. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!